E agora pra mostrar pra vocês o quadro Amigo Bicho, né? Falei já no bloco anterior que a gente vai falar hoje dos animais que vieram lá do Rio Grande do Sul. Um grupo aqui de Paranaguá, incluído de veterinários, foi até lá pra ajudar nesses resgates, né? E acabou trazendo alguns desses animais pra serem doados aqui. Diferentemente do que eu falei no bloco anterior, não é que eles perderam os seus tutores. É porque lá eles já viviam em situação de maus tratos, não tinham algumas vezes ali os tutores e por isso esse grupo resolveu trazer pra Paranaguá pra que eles tivessem novos lares. Alguns já conseguiram, mas ainda tem uns pra adoção, viu? Dá uma olhada comigo. Eles são dóceis, carinhosos e um tantinho carentes. Esses dois doguinhos também são dois sobreviventes, que lutaram bravamente para não serem levados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Samuel e a Luísa, ou o Pretinha para os mais íntimos. Hoje, eles brincam alegremente e sentem que tiveram uma nova oportunidade. Diante dos acontecimentos no estado do Rio Grande do Sul, vários voluntários se prontificaram a irem loco ajudar nas ações humanitárias. Entre elas, o resgate de animais. E hoje eu vou conversar com a Mariana, que foi com um grupo até lá ajudar no resgate destes animais. Inclusive, dois gauchinhos estão aqui com a gente. Mariana, conta pra gente como que foi essa ação. Então, primeiramente, bom dia. Eu sou médica veterinária e eu tinha visto que o pessoal da Focinhos Carentes aqui de Paranaguá, eles estavam indo para lá com a equipe de voluntários. E eu me prontifiquei como médica veterinária, porque era o que eles mais estavam precisando. A princípio, a gente iria para lá para trabalhar uma semana, né? A gente não tinha intenção nenhuma em trazer nenhum cachorro. Era só para a gente ir trabalhar, levar as doações e voltar. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu assim um cenário que eles estão precisando muito, muitos, muitos animais mesmo. E a gente acabou voltando com 14 animais. Vieram num dia, num carro, 10 animais, 7 filhotes, 3 adultos. E comigo vieram 4, 2 já foram doados e tenho esses dois aqui que ainda estão aqui comigo. A equipe contou com 10 voluntários, sendo 3 veterinários. Alguns animais foram, de fato, resgatados pela equipe. Mas o foco das ações estava em realizar procedimentos médicos com os animais que eram localizados e também os que já estavam em abrigos. O Samuel, inclusive, ganhou esse nome em homenagem a um dos médicos presentes na equipe, o doutor Samuel. Dos voluntários que foram, eles participaram de alguns resgates. Inclusive, o doutor Samuel, de veterinário que estava junto, ele fez um resgate que ele precisou assedar um animal. E a gente trabalhou mais na parte de atendimento veterinário, né? Então, funciona da seguinte forma. Eles têm as triagens, que são os pontos de atendimento veterinário, que são os animais que saem dos barcos. Então, cada barco vem em torno de 10 a 12 animais. A gente presta esse primeiro atendimento. E depois, eles são encaminhados para os abrigos. Os trabalhos foram realizados na cidade de Gravataí, Canoas, um dos municípios mais afetados pelas chuvas, e também em Cachoeirinha, onde parte da equipe ficou alojada. Eles partiram para o sul com o apoio de uma empresa aqui de Paranaguá, que também arrecadou donativos para levar para as vítimas no estado gaúcho. Qual foi a sensação de ver esses animais? A gente também vê que uma situação estava lá, né? Várias casas alagadas, pessoas desabrigadas, e os cães, os animais, falando em geral. Então, é muito, muito triste mesmo, né? A gente vem embora, mas a gente não consegue parar de pensar nesses animais que estão lá. Então, assim, tem um abrigo que é maior, que ele tem em torno de 3 mil animais. Então, você anda por lá. É muito triste você ver o desespero deles, né? Claro, eles estão sendo bem cuidados da melhor maneira possível, com a estrutura que a gente tem. Mas é muito triste imaginar que muitos desses animais não têm tutores, ou vão acabar ficando lá no abrigo por um bom tempo. E os bichinhos estavam tão felizes que a gente teve até que fazer uma pausa na entrevista, por conta da agitação deles, principalmente do Samuel. Vamos dar uma pausa aqui. Vai lá, Samuel, fica lá do outro lado. Filha, você tem que parar de fazer... Depois de brincar um pouco com eles e gastar a energia acumulada, eles meio que sossegaram um pouco. Seguindo com a nossa conversa, a Mari nos relatou que vários animais foram encontrados, além de cães, gatos, galinhas, coelhos, galos, cavalos, porcos e até mesmo uma tartaruga. Eles precisaram de atendimento médico. Como que foi esse procedimento? Então, no nosso primeiro dia, a gente ficou nesse abrigo em Gravataí, que foi de onde eles vieram, que era um abrigo menor. Eles tinham recém se mudado, então eu e a outra veterinária, a doutora Ana, a gente ficou prestando atendimento. Que eram alguns animais que precisavam, em torno de 8 animais, inclusive esses dois que estão aqui com a gente. Então, a gente passou o dia prestando atendimento para eles. Mas assim, era atendimento clínico, não eram coisas muito graves, porque eles já estavam há alguns dias no abrigo. No segundo dia, que era da triagem, lá nesse bairro, a gente ficou prestando atendimento, que os animais vinham da água, né? Então, muito famintos, muito desidratados. Também muitos animais com hipotermia, por estarem há muitos dias na água. E no abrigo maior que a gente esteve também, lá estava acontecendo até cirurgias. Então, cirurgias emergenciais, tinha um centro cirúrgico montado, além da triagem, e também do internamento, que foi onde eu trabalhei. São em momentos como este, de uma tragédia sem proporções, que nós podemos perceber que ainda existe humanidade nas pessoas. Milhares delas, do Brasil inteiro e até do exterior, deixaram suas vidas, seus cotidianos, para embarcar em uma viagem de ajuda e solidariedade. Foi assim, a situação mais desafiadora que eu já passei na minha vida, né? É muito triste você estar lá, você lembrar dos animais. Eu falo assim, que a gente vem embora, mas o nosso coração, o nosso pensamento continuam lá com esses animais, né? A gente torce para que tudo melhore e a gente pretende voltar, retornar para o Rio Grande do Sul para trabalhar mais um pouco. E vale lembrar que as doações para os afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul continuam em todo o Brasil. Você pode ajudar doando água, alimento não perecível, produtos de limpeza e ração para os animais que estão em abrigos e para aqueles que ainda esperam um resgate. A mensagem que eu deixo para o pessoal de casa é para continuarem principalmente em oração por essas pessoas que ainda tem chovido bastante por lá e também para continuarem doando, seja para as organizações, as ONGs, as protetoras independentes, até algumas organizações que estão arrecadando também fundos para o atendimento à população, além desses animais. E falando nisso, logo, logo o Samuel e a Luísa vão estar disponíveis para adoção. Bom, eles ainda estão passando por um tratamento médico, por isso continuam sob os cuidados da equipe de resgate. Mas em breve, você aí mesmo pode ser o sortudo tutor de um destes adoráveis cãezinhos. Eles, por enquanto, não estão disponíveis, porque os dois estão em tratamento. A pretinha já está castrada, porque ela passou por uma cesárea de emergência. E o Samuel, em breve, vai estar castrado. Ele está com a doença do carpato, então eu estou fazendo o tratamento. Daqui a umas duas semanas, mais ou menos, até menos, eles estarão disponíveis. E para adotar eles, é só entrar em contato comigo, que eu faço a entrevista, converso, e daí a gente decide sobre a adoção deles. Adotar esses gauchinhos que agora são paranaenses. Como não se apaixonar, né, minha gente, pelo Samuel e pela Luísa, doutora Mariana, que trabalho incrível que você fez lá e trazendo esses animais para cá também, né? E, gente, vocês viram ali a doutora falando, né? Eles ainda não estão disponíveis para adoção, mas se você simpatizou por eles aí, e tocou no seu coração adotar esses dois maravilhosos aí, ou um deles, pelo menos, bota aí para mim o telefone, por gentileza, da doutora Mariana, ela deixou disponível para a gente, para que caso alguém tenha interesse, pode ligar nesse número que aparece aqui na sua tela, o 41-988-13-988-13-2505. Porque aí você pode começar a conhecer aí os animais, né? É como funciona numa adoção de criança, por exemplo, né? Você vai lá, começa a conhecer ali, num momento prévio, e depois, quando eles estiverem prontos, aí você vai poder levar para casa. Bacana demais, parabéns a todos vocês, né? Todo o pessoal do grupo, que foi até o Rio Grande do Sul, então, e preparou aí todo esse trabalho bacana de ajuda aos animais lá também, e trouxeram, então, esses 14 cachorros que a doutora comentou com a gente. Bacana demais, parabéns e obrigado, viu, por representar todos nós paranaenses dessa maneira lá.